Bom dia, bom dia galera, tudo tranquilo, tudo jóia? Pessoal, primeiramente muito bom dia a todos aí, sejam todos muito bem-vindos, beleza? O nosso canal, cheveiros e passarinheiros. Pessoal, um bom filho a casa torna, coleiro gritaria, coleiro gritaria, tinha passado ele para um amigo e adquiri novamente, de volta, então voltou para o prego, beleza? Esse aqui é o coleiro gritaria. Pessoal, esse coleiro aqui, queria falar um pouquinho com vocês com relação a coleiro e papacapim de fibra, de baderma, de torneio, de roda, de bagunça, de pau, de cacete, enfim, beleza? Esse coleiro aqui é o coleiro gritaria. O bebedouro aqui está com água, o outro está virado, está só para vocês saberem. O coleiro gritaria aqui, já puxei ele em rua, em rua não tem para ninguém. É o seguinte, como é que ele funciona, eu gritaria? Ele tem, ele casala com qualquer, casala não, ele fêmea com qualquer fêmea, né? Qualquer fêmea para ele, ele bate fogo, ele fogueia com ela, ele trava nela. Então, se ele estiver travadinho na fêmea dele, você tirou da fêmea, por exemplo, você dormiu do lado da fêmea, dois, três, quatro dias, do lado, tapado, só ouvindo a fêmea, ou sentindo ela do lado ali. Você tirou da fora da fêmea, eu acabei de tirar, tem dez minutos. Coloquei aqui para fora, ele está passando quatorze, cantos, quinze no minuto. Então, se você tirou da fêmea, ele começou a cantar assim, pode encapar e sair, entendeu? No bairro que eu chegar, daqui meia hora, uma hora, quarenta minutos, enfim, ele vai descer do carro, descer do carro, cantou, encapado, meia capa, tiver coleiro na rua, pode desencapar e chapar, beleza? Não tem problema, para aguentar ele de cara é difícil. Em rua, em baderna, em rua, pendurado na parede, mesmo que seja estaca no meio da rua, pode passar carro, caminhão, moto, não tem problema. Ele não liga. Em rua, eu já conheço, ele esbagaça. Tem alguns vídeos dele no canal, outras vezes, muitas vezes, a maioria das vezes eu nunca nem filmei, outras vezes eu filmei, joguei no canal, às vezes joguei no status e tal. É um coleiro conhecido já, de rua, de pancada, ele aguenta roxo, e para aguentar ele na rua, é embaçado. Ele é um grego muito enjoado, muito dolorido, para aguentar ele de cara, é pancada, né? Ele é um grego bitolado aí, entendeu? Manda bitola na cara mesmo. Se eu puxar assim, você pode chapar lá, que não pega nada, beleza? Agora, falando um pouquinho de roda, né? Eu puxei ele uma vez na roda, ele não chegou bem, eu tirei. Uma vez, uma vez só, entendeu? Esse ano, vamos ver se eu puxo ele uma vez ou outra. O que acontece? Como ele está comigo agora, recente novamente, eu vou ter que fazer com ele a mexida de novo, para poder puxar, para ver como é que ele se sai aí, em roda, entendeu? Trinca-ferro, pessoal, é um passarinho... Trinca-ferro, bom, você já sabe. Dificilmente, você puxando, ele não vai cantar. Já o coleiro, ele dá detalhe, ele dá detalhe, entendeu? Então, ele tem que ter a mexida, tem que chegar no jeito, tem que chegar... Tem que armar lá, se não armar, você não põe. Se ele estranhar alguma coisa, ele também não canta. Isso é qualquer coleiro, né? Pode ver que eu estou de boné aqui, estou colado na gaiola e ele não liga. Então, ele não liga para boné, não liga para óculos, não liga para nada, entendeu? Gritaria é pancada. Ele não liga, você entendeu? Agora, falando um pouquinho de roda, né? Vou testar ele na roda, vamos ver como é que ele sai. Vai finalizar? Não sei. Vai dar bom? Não sei. Aguenta na roda? Não sei. Entendeu? Como eu saí muito com ele em rua, teria que puxar ele na roda efetivamente para ver, entendeu? Pessoal, o que acontece? Quero que vocês entendam. Como é que funciona o coleiro? Vamos falar a verdade. Coleiro pronto. Se você for numa roda... Ontem foi domingo, né? Hoje é segunda-feira, feriado, bom feriado a todos. Ontem foi domingo. Então, você chegou lá numa roda lá, no domingo, e você viu um coleiro lá se destacando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Beleza? Você vai ter que pagar o gosto, se você quiser ter aquele coleiro. Essa é que é a verdade. Dependendo se for uma roda aí de 60, 70, 80... Tem todo o tamanho de roda, né? Vamos dizer, uma roda aí de 70 gaiolas de coleira. Do primeiro ao sexto ali, se você quiser adquirir um daqueles coleiras, você vai ter que desembolsar, você vai ter que pagar o gosto do proprietário. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Digamos que você chegue lá e o cara te pede, vamos supor aí, 20 mil reais. Ele pede 20 mil reais no primeiro colocado ali. Certo? Se você tiver a condição, por parabéns, bala na agulha, você vai adquirir, né? Se adquirir ele no domingo, 20 mil reais. Às vezes, ele até tem um nome lá, ou não. Você pode seguir o nome dele. Se ele já tiver um nome, né? Já tiver uma fama. Ou você pode batizá-lo, trocar de nome aí e puxar no próximo domingo. Você pegando ele com a fêmea, com a mexidinha dele, com o jeito dele, você tem tudo para o próximo domingo puxar troféu. Por quê? Porque você está pegando um coleiro feito. Você está pegando um coleiro tarimbado. Você está pegando um coleiro de histórico. Você está pegando um coleiro... Não é que tem potencial. É um coleiro que já é de roda. É um coleiro que já é testado. Mas, para isso, você vai ter que desembolsar 20 mil reais. Por exemplo, né? Pagar o gosto do que o proprietário deseja. Errado isso, alemão? Não é errado. Mas eu preciso te falar a verdade. Dependendo para que você venha revelar um coleiro, para que ele chegue lá em uma roda de 70 gaiolas e se destaque entre os seis primeiros, por exemplo, ou você vai ter que mexer muito com o coleiro, testar muitos coleiros, até acertar o coleiro, até acertar a mexida dele. Pode ser que você faça aí 5, 6, 10 anos e não consiga. Essa aqui é a verdade. Então, quer querer carnal, a gente sabe que isso aí existe. Então, uma coisa é você pegar um coleiro de histórico. Um coleiro que já é de roda. Um coleiro que você foi lá e adquiriu. Aí é fácil você puxar. Aí, veja só. Digamos que você, enfim, o cara de repente nem tem grandes nomes em roda, mas o cara vai lá, compra por 20 mil, leva o passarinho, leva a fêmea, leva para casa, dá a mexida, dá o trato, puxa no domingo. Ele puxa no domingo, pegou troféu, puxa no outro, pegou troféu, pronto. O cara já vai ter um nome de ótimo puxador. Mas será que ele é um ótimo puxador ou será que ele comprou um pássaro pronto? Um pássaro feito. E também tem o pássaro desacertado. Então, tem passarinho que ele é de roda, ele é top, ele é de pau e é por algum motivo, a fêmea morreu, a fêmea escapou, o cara perdeu a mexida e daí está desacertado. Mas ele é desacertado, aí pode ser que o cara peça 10 mil. Mas aí o cara, claro, tem que saber mexer para acertar ele de novo e desembolsando esses 10 mil aí, ele tende a ter um coleiro bom de roda de novo. Por quê? Porque ele é um coleiro desacertado. Ele é um coleiro que tem histórico, que tem lá 10, 15 troféus na mão dos ex-donos e está desacertado. Então, essas são algumas diferenças de coleiro. Você entendeu? Agora, você pegar qualquer coleiro aí, mesmo de, enfim, sem histórico, sem origem, e pegar apenas dicas nos canais de YouTube e dizer que vai ser um campeão, não é não, hein? É raridade. A gente tem que falar a realidade, né? Como ela é nua e crua. Por que você está querendo dizer isso? Porque ele está falando um pouco sobre coleiro, né? De pau, de roda, de cacete, de brincadeira, de baderna. Então, tem tudo isso. Dependendo aí, se eu for falar o português claro, o cara morre e não tem um coleiro de roda, né? Entre aspas. Claro, tem que ter paciência, treito, zalo, exelo, pode ser que dá sorte, pode ser, o gritaria, pode ser que ele venha ser de roda? Pode ser. Na rua, esbagaça. Na rua, com 10 gaiolinhas, 12 que eu já fiz, meia dúzia, 10, 12 gaiolas, ele vai bem. Agora, na roda de galpão, galpão fechado, a gente não sabe. Tem que testar. Tem que mexer, tem que puxar. Beleza? Mas é isso, o coleiro gritaria, voltou para o prego aqui do pai, vamos moleque, vamos garoto, aqui ó, voltou para o prego do pai, está aqui, gritaria, vamos rapaz, vamos cantar para a câmera, vamos moleque, está aqui ó, boa rapaz, o gritaria voltou aí, para o prego, é um coleiro, que em rua, não tem para ninguém, pode colar com quem for, mano a mano, um palmo da gaiola, pode deixar lá 3, 4 horas que o pau tora, entendeu? Mas, em roda, não sei, vou puxar mais para frente, vamos ver, se aqui dá, bora gritaria, bora, entendeu? Então é isso galera, espero que tenham gostado, apresentando o coleiro gritaria de volta aí, aqui não canta não, aqui se amostra, ó o picharra, ó o picharra, é tetinho fuim do meu sonho, alemão tem um cacuzinho na gaiola, claro, ele é um ser vivo, né? Bora gritaria, bora? Vamos rapaz, boa garoto, então assim, gritaria é um coleiro sensacional, top, do meu gosto, do meu agrado, é grego, mas não ligo, por isso, o importante é que tem fibra, quem tem raça é ele, quem tem fibra é ele, beleza? Bora gritaria, bora dar um canto aí, tá frio em São Paulo pessoal, não tá calorzão não, tá nublado, tá frio, mas o gritaria tá aí, disposição é aí, beleza? Então, tamo junto galera, falando um pouquinho sobre coleiro e papacapim, fibra, raça, manejo, dica, trato, zelo, é isso aí, bons resultados, sempre vão ter, eita, tetetinho fluindo o meu sonho, bate doído, Então é isso, coleiro gritaria voltou pro prego do pai, estamos online, vamos ver se, se ele dá alguma coisa, a gente vai tentar puxar pra ver, né? E tem uma coisa também pessoal, se você não puxar, você nunca vai saber, tem amigo que já cansei de ver, o cara tinha um passarinho mais ou menos, um passarinho bonzinho, o passarinho foi pra um monte de outros, se destacou, eu falei, ó, tava conversando ontem com um amigo meu aqui de São Paulo, inclusive ele puxou um troféu ontem lá, entre os primeiros colocados, coleiro top, Megatron, abraço aí, biscoito, ele tava me dizendo, que um dos rolos que ele passou, ele passou um papacapim, que era muito rápido, em casa, na rua e tal, ele passou pra um amigo, esse amigo puxou, já tirou três troféus em rodas, e foi vendido super caro, pra você ver, então às vezes também a gente tem que puxar, tem que testar, se não puxar, não vai saber, beleza? Bora gritar, dá mais um canto pra galera, boa garoto, então é isso aí galera, tamo junto, abraço a todos, é nóis, deixa o like, comenta, compartilha, comenta aqui embaixo, tem coleira aí, não tem, vai puxar, não vai, se acredita em manejo milagroso, se acredita em mexida milagrosa, ou se acredita em histórico, passarinho top, passarinho bom dinheiro no bolso, cacife, vamos pra cima, tamo junto, é nóis, valeu, abraço, Bora gritar, mais um canto, mais um canto pra acabar o vídeo, boa garoto,